Doze horas e seis minutinhos, você pode ligar e participar do programa da comunidade pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Vamos lá atualizar informações sobre a cheia que já tem preocupado aí milhares de pessoas e Boca do Acre é o sétimo município do Amazonas a decretar situação de emergência. Mais de mil famílias já foram afetadas pela enchente e a Defesa Civil vai montar uma força-tarefa para atender a cidade. A população vai receber alimentos, colchões, medicamentos e barracas. No estado, 11 mil famílias já foram atingidas pela cheia da cidade. A gente vê aí que a situação mais uma vez preocupa, mais uma vez tira essa situação aí, tira essa tranquilidade da gente, principalmente nós que estamos aqui na capital, que ainda não sentimos aí o efeito da cheia, que ainda não estamos passando por essa angústia que essas 11 mil famílias em Boca do Acre estão neste momento passando, mas a gente já se compadece e pede aí que realmente a Defesa Civil o mais rápido possível atue para atender a essas famílias e tentar minimizar esse prejuízo todo. Não dá para tirar, não dá para acabar com esse prejuízo, mas pelo menos minimizar toda essa dificuldade que essas famílias estão passando. E no Baixo Amazonas, a cheia também começa a preocupar aí ribeirinhos e moradores de Parintins. Olha só a gente trazendo informações para você que está aí do outro lado, quem preparou as informações foi o Itedeu de Souza, que vai trazer para a gente aí toda essa reportagem aqui na tela. Coloca na tela. A cada dia o rio avança sobre a cidade. As áreas mais baixas sinalizam a enchente. Este homem mora na comunidade da Filadélfia, sete horas de viagem de barco de linha da sede do município. É um pequeno criador de gado e ele diz que as várzeas já estão inundadas. Já encheu um bocado, porque na várzea, quando eu estava parando, ela encheu bastante, sabe? Encheu demais. Com apoio da Marinha do Brasil, estamos agora percorrendo o entorno da ilha Tupinabarana. O cenário é este. As águas do lago do Macurani mudam o panorama de uma das mais belas regiões de Parintins. De volta à cidade, o comandante local da Marinha, capitão de corvetas Giovanni Andrade, diz que a enchente pode ficar no nível da enchente passada. A tendência é que chegue a número de 2009 até passe. A preocupação é que em alguns lugares mais baixos poderá entrar água, perder material, trazendo animais, cobras, animais pessoais que para a região tomam, o cuidado tem que ser tomado. A régua que mede o nível da enchente ou da vazante está instalada aqui no trapiche da cidade garantido. Hoje ela registrou 6 metros e 14 centímetros. No dia 3 de março de 2014, registrou 6 metros e 50 centímetros. Em todas as enchentes que atingem o município de Parintins, o bairro de São Francisco, na Zona Leste, é o primeiro a ser inundado. A realidade se torna difícil para os moradores. Em lugar de rua, pontes, reclamação e muito prejuízo. Os filhos precisam ir para o colégio, tem que sair com os sapatos na mão. Uma das ruas mais atingidas pela enchente é a Avenida Paraíba, que liga o centro a 6 bairros da Zona Leste. A Prefeitura realizou um serviço de aterramento e suspensão do nível da via para impedir que a enchente, como vem acontecendo, torne a rua intransitável. Mais uma vez, né? Mais uma vez a gente traz aí essas informações para você e lamentando que a situação esteja assim e lamentando mais uma vez aí o que os governantes, os gestores do município precisam tomar providências imediatas e com antecedência, porque sabe que é inevitável a ocorrência da cheia. São 12 horas e 10 minutos, você que está aí do outro lado. Foram retomadas as buscas por criança que desapareceu após cair no rio. Um menino de 2 anos, olha só você, um menino de 2 anos e 4 meses acabou caindo, estava brincando ali perto da sua casa e acabou caindo no rio e está sendo aí, as buscas por ele estão desde sábado, foi no sábado a ocorrência. O menino morava numa comunidade, na comunidade Costa da Conceição, próximo ao município de Itacoatiara, à margem direita do rio Amazonas. A criança estava brincando em um barranco próximo ao rio quando caiu na água e desapareceu. Segundo informações dos bombeiros, estão sendo feitas buscas aí na superfície sem êxito e até hoje ainda três bombeiros atuam desde domingo nas buscas pela criança. Mas Amaral, a gente traz para você aí que está acompanhando aí do outro lado, como é que está a situação da cheia nos municípios aí do nosso interior. E pedindo providências, porque o que a gente sempre torce nesse período em que a água sobe, sobe, invade as casas, são colocadas marombas, passarelas em ruas aí que antes era asfaltada e a gente está cheio de água para pedir providências e evitar justamente que aconteçam tragédias. Tragédias precisam ser evitadas. A gente está vendo aí as crianças andando com a chinela na mão, com o sapato na mão e essa água toda que invade a cidade se mistura com o esgoto, traz não só o perigo de afogamento, mas também o perigo de contaminação. Isso é complicado, Marcelo Asmar, pelo menos em Parintins. O Tadeu de Souza trouxe agora há pouco uma informação muito importante quando nos relatou a situação da enchente em Parintins, que diz respeito às providências que vem tomando a Prefeitura de maneira antecipada. Só que aí eu fico me perguntando o que é prioridade, o povo ou a rua? Aí a gente fica numa situação complicadíssima em relação a Parintins, porque não sabe o que deve ser priorizado. Eu sei, é a população. A população está em primeiro lugar. A saúde pública está em primeiro lugar. Portanto, isso aí é que é o fundamental. Mas que bom que pelo menos essa parte já começou. O Baixo Amazonas, a situação ainda é tranquila. Parintins, Itacoatiara, eu já estive cobrindo duas grandes cheias nos dois municípios. E sei que fica muito pior a situação. Por isso, dá necessidade de se antecipar. Quem não se antecipou está em situação precária, de emergência. É o caso de municípios do Alto Juruá e também do Alto Purus, Marcelo Asmar. Com essa decretação de Boca do Acre, também em situação de emergência, a ajuda humanitária já começa a tentar levar aí algum insumo, né, para a Boca do Acre, para poder trazer aí essa situação e tentar minimizar essa dificuldade toda dessas pessoas que moram em Boca do Acre e no Acre. E quem vai trazer as informações para a gente agora é a repórter Maritana Santos, aqui na tela. Olá, Maritana. Olá, Marcia. Olha, em todo o estado do Acre já são mais de 70 mil pessoas afetadas. Na capital, Rio Branco, mais de 40 bairros foram atingidos. E o Amazonas decidiu ajudar. A Defesa Civil vai enviar três aeronaves com ajuda humanitária. Nessa primeira remessa, com duas toneladas e meia, como explica o Coronel Roberto Rocha, secretário da Defesa Civil do Amazonas. Nós estamos levando em torno de 2,5 toneladas de material para lá, que envolve desde o soro antiofídico até medicamentos, proteína, medicamentos para diarreia, colchões, kit dormitório, kit higiene. Também nós estamos mandando purificador de água para lá, para o estado do Acre, mas também nós estamos mandando uma equipe, que está aqui à minha esquerda, equipe do curso de bombeiro, que vai fazer parte dessa coordenação lá. Na segunda remessa, mais duas toneladas e meia de ajuda humanitária vão ser enviadas. Volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Maritana Santos. A gente vê mais uma situação e ajuda humanitária colaborando nesse momento aí em que essas pessoas estão sofrendo com a cheia dos nossos rios, Amaral. Isso é fundamental. A gente não pode ver a região amazônica de maneira isolada. O que está acontecendo hoje no estado do Acre vai ter reflexos daqui a pouco aqui no estado do Amazonas. O rio Juruá começa lá no estado do Acre, lá na fronteira do Acre com o Peru, lá na foz do rio Breu. A mesma coisa o rio Acre, que daqui a pouco vai desaguar no Purus e que vai ter um impacto em boca do Acre e todos os municípios dessa calha. E isso aconteceu no ano passado em relação ao rio Madeira, que acabou também transbordando em Rondônia, em Porto Velho e teve reflexos nos municípios aqui também do estado do Amazonas. A gente não pode. É por isso que é uma visão estratégica que precisa ser tomada para, principalmente, a prevenção de desastres naturais. E no caso desse tipo de situação, de uma enchente, de uma cheia, o governo precisa trabalhar com recursos de maneira mais fácil. E aí eu lembrei de uma situação agora que é muito importante, que diz respeito a uma reunião que teve a bancada amazonense com o ministro da Integração lá em Brasília. E aí o ministro, quando abordado pela bancada do Amazonas, queria vir ao Rio Juruá, tirar fotografia dos locais alagados, voltar para Brasília e aí depois liberar a ajuda humanitária, os recursos para que esse povo, para que essa população fosse ajudada. E aí um parlamentar nosso, o senador Omar Aziz, chegou lá e acabou sendo grosso com o ministro. Rapaz, eu acho que foi pouco, foi pouco, porque quem está lá em Brasília não sabe qual é a situação de quem está lá no Juruá hoje, meu amigo. Quem está lá em Brasília, agora falando de Amazônia, não sabe qual é a situação de quem está lá em Brasileia, no Acre, lá em Chapuri, lá em Rio Branco, na periferia da capital do Acre. Isso não pode ser contingenciado dessa maneira. Não dá para fazer turismo na região amazônica em momento de crise. O que a gente precisa é de providência. E se a providência não é tomada, a situação fica pior ainda. Nós estamos falando de vidas que vivem numa Amazônia profunda, sem nenhum acesso praticamente àquilo que se tem hoje nas capitais. Até conversava com a Márcia Lasmar sobre isso, da diferença dos serviços oferecidos em uma capital para um município do interior. Nós precisamos agir de maneira rápida. E parece que só se age de maneira rápida quando o assunto é corrupção. Intervalo 12h16, a gente volta já. Para cá, diretor. Volta para cá. Vamos para o intervalo não. 12h17. Senão a Márcia Lasmar não trabalha. Prepara a Márcia Lasmar aí para trazer a dica dela. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Márcia, é contigo. Amaral, olha só essa solução para entrar em forma, viu? Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5kg ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5kg ou mais. Viu? Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus comprimidos associado ao Lipomax Shake. Os dois ainda contêm colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo. Asma 12, 18. Daqui a pouco a gente volta. Agora sim é intervalo. Depois do intervalo, você acompanha como foi o jogo do Nacional contra o Operário de Manacapurô. O Operário jogou bem, só não conseguiu ganhar. Mas jogou muito bem, já já a gente volta trazendo os detalhes desse jogaço lá na colina. Até já!